Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz este laço. Olha que lindo! Ó, deixei esses aqui pra vocês verem, ó. Esses dois aqui são no gorgurão. E fiz também essa só no setinho, ó. Não coloquei fita dupla, ó, é só uma fita. Aqui eu bati o laque de cabelo, aquele sprayzinho de cabelo. Aí eu bati e ele ficou um pouquinho mais durinho, mas ele já tava... Ele já tinha ficado todo armadinho, só pra ele ficar mais durinho. Olha, fica lindo também. Dá pra fazer também no setinho, tá dando? Tá dando pra vocês verem que lindo que ele é, ó. No setinho. Então, vamos lá. Aqui eu vou ensinar pra vocês a fazer ele... A gente vai usar... Eu vou usar essa fita de veludo e fita de gorgurão número 9. Então, vamos lá. Vou mostrar duas formas de fazer ele. A gente vai precisar de fita... Dois pedaços de fita com 27 centímetros. E quatro pedaços de fita com 34 centímetros. Eu vou estar usando duas de veludo e duas de gorgurão. Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai dobrar ela no meio. Ó, coloca as duas, tá vendo? Aqui já tá, ó, de gorgurão e a de veludo. Ó, dobra as duas. Dobrou, ponta com ponta, dobrei. Aí, aqui eu vou medir quatro centímetros e coloco o alfinete, ó. Tô dando pra vocês verem. Quatro centímetros e coloco o alfinete. Deixa eu dobrar certinho aqui. Tem que estar certinho os quatro centímetros. Ó, aqui passou um pouquinho, tá vendo? Como é bom a gente sempre verificar. Um pouquinho pra cá. Aí, do outro lado, dobra também e mede de novo, ó. Tem que ter os quatro centímetros. Deixa eu só um pouquinho pro lado. Pronto. Mediu. Depois que a gente mediu, a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar ela, vou deixar o gorgurão pra cima. Parte de gorgurão virada pra cima. Aí, a gente vai pegar, ó. Peguei essa parte que tá virada pro lado da gente, ó. E toba pra cima, ó. Veludo pra cima. Vou vir aqui, ó. A ponta do meu alfinete reto com a outra, do outro alfinete, ó. Vou deixar sair um pouquinho pra vocês verem, ó. Tem que ficar ali, ó. Encostando uma na outra, tá vendo? Vou tirar, vou passar um aqui pra segurar. Tiro esse outro aqui. Pronto. Vou pegar essa ponta aqui de veludo, que tá pra cima, vou dobrar pra trás, ó. Dobrei. Essa ponta aqui, ó, tem que tá no meio da fita, ó. No meio dessa fita aqui. Pego essa, dobro pra trás também, ó. Essa ponta no meio também, ó. No meio de cá. Vou virar. Essa parte de cá, ó, que tá com o gorgurão pra cima, a gente vai dobrar. Vou tirar aqui. Dobra pra cá, ó. Pra cima, ó. Viu? Arruma aqui. Segura. Pega essa ponta e leva pra trás. Vou virar, ó. Virei. Vou tirar isso aqui. Essa pontinha aqui, ó, tem que tá aqui, ó. Passando um pouco, uns meio centímetro pra cá. E essa de cá, meio centímetro de cá, ó. Ó. Ao todo ali, ó, ela vai tá um sanduichinho, ó. De uns... Um centímetro e meio, mais ou menos. Agora, a gente pega e alinhava. Lembrando de verificar se você está pegando todas as pontas. Vou subir. Arruma aqui direitinho. Sobe, pegando todas as fitinhas. Pronto. Agora, vamos puxar aqui. Como é uma fita mais grossa, vai ter um trabalhinho pra vocês... Franzir aqui, ó. Vai franzindo com a mão também, pra ajudar, porque... Essa partezinha aqui fica bem grossa. Por conta do veludo. Quem for fazendo veludo. Então, a gente vai arrumando, deixando bem arrumadinho aqui. E dá uma... É um arremate... Faz um arremate. E vamos... lichando... E aí... Ó, fiz isso aqui assim, vou reservar essa parte. Reservo essa parte aqui. E agora, a gente vai fazer essa parte aqui, que eu vou ensinar uma forma diferente de tá fazendo ela, sem precisar colocar aqueles dois alfinetes. A gente vai pegar a fita, no caso ela dupla, ó, ajeita. Se vocês quiserem colocar assim, ó, pra ajudar, ó. Quem já estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo. Ó, posiciona o gorgurão pra cima, vou vir aqui, ó. Ó, como se eu estivesse dobrando ele no meio, tá vendo? Só que aqui eu vou segurar. Ó, segura aqui, deixa eu só passar o alfinete pra auxiliar. Ó, peguei aqui, ó, ele retinho, ponta retinha, segura aqui, ó, e vou ir abrindo. Ó, sem mexer muito aqui, ó, eu segurando a dobrinha do meio, tá vendo? Na hora que você fez uma aberturazinha, vem aqui no meio e mede, ó, da dobrinha até essa... Esse ângulo aqui, ó, tem que ter quatro centímetros. Então, eu vou abrir mais um pouquinho. Ó, quatro centímetros. Passar um alfinete. Pronto. Vamos dobrar, ó, pega a parte do gorgurão, dobra. Agora é igual a outra parte. Ó, pode soltar aqui. Dobra pra trás. Vou tirar esse aqui também da ponta, ó. Dobra, verifica se tá tudo no mesmo lugarzinho certinho, ó. Essa pontinha tem que tá no meio dessa fita e essa no meio aqui. Dobrei. Vou pegar essa parte. Ó, arruma a fita. Traz e coloca aqui na frente. Essa daqui, levo pra trás. Ó. Agora aqui eu arrumo, ó. Ó, sanduichinho. Dá pra vocês verem. Vou olhar aqui, ó, se a gente sobrepôs um centímetrozinho e meio. Ó, começa a medir dessa pontinha aqui até essa pontinha aqui. Dá um centímetro e meio. Agora a gente alinhava, ó. Aqui a gente tá fazendo seis pontos. Quando for fita mais fina, dá pra vocês pôr mais pontos. Pode colocar oito pontos. Mas como a fita é muito grossa, não tem como franzir e ficar aquele franzido todo arrumadinho. Então, é melhor vocês fazerem com seis pontos. Se tiver muito grosso o franzido, aí não dá pra fazer vários pontinhos. Ó. Agora a gente puxa pra franzir, vai ajeitando aqui, pra franzir junto. Vamos voltar aqui com a linha. Quem tiver dificuldade, pode usar um alicate também. Aí, vocês fazem um arremate aqui na parte de baixo ou do ladinho. Pronto. Vou voltar aqui, ó. Voltar com a agulha. Vocês cuidam, pra não forçar muito a agulha e ela quebrar. Essa minha aqui, eu já tô acostumada, ela não quebra assim com facilidade, não. Ó. Vou pegar outra parte e vou entrar nela também. Ó. Pronto. Entrei aqui, vou voltar aqui no início, ó. Só na lateral. Minha linha saiu, já vou colocar. Ó. Posiciono um de frente pro outro. Vem aqui atrás. Vamos entrar aqui de um lado, ó. Eu vou precisar da agulha, do alicate. Ó. Subi muito longe. Vem na pontinha, na lateral. A gente sobe com a agulha. Desce aqui do outro lado, ó. Faz esse pontinho de vai e vem, ó. E vai puxando, pra deixar bem... Bem juntinho. Esse pontinho aqui. Ó. 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 Agora a gente desce aqui. E agora, é só fazer o arremate aqui atrás. E agora, é só fazer o arremate aqui atrás. Olha como a gente já tá aqui com o laço aqui, ó. A parte de cima do laço já está pronta, olha que lindo. Só arrumar que ele já fica todo arrumadinho, ó. Lindíssimo, né? Olha. Então, vamos lá pra próxima parte, vamos reservar ela. Essa aqui vai ser a parte de baixo. Vocês podem tá fazendo ela com só uma fita ou fazer ela dupla. Eu vou fazer ela com uma fita só, que eu acho que dá, ó. Eu fiz aqui com uma só, eu acho que dá. Ó, a gente vai pegar os dois pedaços de 27 cm, vamos marcar 8,5 cm. Ó, 8,5 cm, coloco o alfinete. Vamos marcar as duas. Vamos fazer isso aqui, ó. Posiciona ela assim, reto. Vamos pegar essa parte, ó. Olha o jeito que eu peguei a pontinha. Vamos trazer ela, ó. Trouxe, tá vendo? Nessa posição, ó. Como se estivesse dobrando pra cima. Agora, você pega e vira essa pontinha pra ficar nessa lateral, ó. Vira. Ó, virou. Tá vendo? Ficou do lado do alfinete e beiradinha aqui da fita, junto com a beirada da fita ali, ó. Pronto, ó. Ficou assim. Segura aqui. Ó, se não tiver muita habilidade, pode passar um alfinete. Pega essa ponta aqui e dobra pra cima, ó. Dobrei pra cima, tá vendo? Vou virar. Ó, tava assim, né? Deixa eu só arrumar aqui que eu deixei cair. Ó, tava assim. Dobrei. Vou virar, de forma que a pontinha saia por baixo e fica virada pro seu lado. Ó. Pronto. Posso passar um alfinete aqui, ó. Segurando tudo. Tá vendo? Tiro esse daqui também. Prontinho. Reserva. Vamos pegar esse aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Fitinha virada. Ó. Dobro aqui. E vamos virar, ó. Vira. Pronto. Ó. Segura aqui. Pode pôr o alfinete. Dobra. Ó. Dobrou pra cima. Tá vendo? Vamos virar. Pega e coloca o alfinete prendendo todos aqui, ó. Pode tirar isso. Pronto. Agora, a gente pega a linha e a agulha. Vou fazer um nó aqui. Eu esqueci. Quem já estiver gostando do vídeo, já se inscreva no canal, dê um like. Ó, meninas. Vamos começar daqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Que a gente vai começar... Tá vendo que é a parte da dobra? Ó. A gente vai começar a alinhavar daqui, ó. Ó. São seis. Seis pontos. Entre e sai seis vezes. Pronto. Vamos pegar esse aqui do mesmo lado, ó. Dobrinha. Lateral. Vamos daqui também, ó. Lembrando de verificar se você está alinhavando essa parte que tá de dentro, tá vendo? Tem que alinhavar todas as partes. Seis pontos também. Pronto. Vou colocar aqui, ó, de frente. Entro nessa primeira. E puxo. Vou puxando e ajeitando pra alinhavar ficar bonitinho. Ó. Pronto. Agora eu venho aqui atrás e faço o arremate. Corto a linha. Ó. Cortei a linha. Vai ficar assim o lacinho. Vamos passar a cola aqui. Vamos pegar o nosso laço. Ó. Meio com meio. Coloca certinho. Verifica se tá saindo o mesmo tanto que tá saindo do outro lado. E tá igual. Ó. Pronto. Agora aqui a gente vai pegar a nossa tesoura. E vamos cortar arredondado, ó. Aí você deixa a ponta do tamanho que você quiser. Ó. Posiciona aqui. Vejo onde eu comecei a cortar, ó. Pra ficar igual. Vamos arrematar aqui, ó. Lateral. Que é selar a fita. Aí vocês podem pôr numa tiara, pôr num bico de pato. Aí fica a critério de cada um. Esse aqui eu vou colocar ele num bico de pato. Que eu vou tá usando esse bico de pato. Ó. De seis centímetros. Quase. Deixa eu ver. É, seis centímetros. Certinho. Seis centímetros. Ele tem esses dois ganchinhos aqui atrás. Quem quiser, meninas. Ele. Ela dá a linha. Eu vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo. Quem quiser, só pode tá chamando ela lá. Ó. Passa uma gotinha de cola. Cola a fitinha. Essa fitinha aqui é a de dez milímetros. Ó. Passa cola. Vem aqui atrás. Posiciona bem no meio certinho, ó. Posiciona e já cola as fitinhas, ó. Que tá com cola. Colei. Agora, só abrindo o laço, ó. Abre as fitas pra não sujar. Vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. Bem em cima do... Acabamento. Abra as fitas. Traz aqui. Vamos passar cola. Corta. Tanto que tá passando. Sela a fita. Abre o bico de pato e traz a fita pra dentro do bico de pato. E aperta. Pressiona até a cola esfriar. Quando você ver que esfriou, pode parar de pressionar. Ó. Agora a gente vai colocar o acabamento. Eu vou colocar essa manta de pérola. Ó. Como eu já tinha cortado, cortei um pouquinho grande. Eu vou cortar aqui. Vou tirar o excesso. Ó. Passo cola. Dou uma espalhadinha com o bico. Ó. Ó. Ó, meninas. Sempre que for colar, segura, pressiona bastante, porque é pra cola secar. Na hora de colocar a manta aqui, não coloca muita cola, porque senão vai vazar por cima. E vai ficar feio seu acabamento. Ó. Agora ajeita o laço. Agora é só ajeitar. A gente cola. Ó. Olha que lindo que fica o laço de veludo, ó. Um modelo diferente pra você estar fazendo em veludo. Olha que lindo, meninas. Perfeito, né? Olha que lindo. Muito bonito, né? Lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê um like aí no vídeo. E até o próximo vídeo, meninas. Beijos. Fiquem com Deus. Fui. Fui.